Transcrição e Legendas Pedro Negri Presta atenção no olhar, vejam como nessa música aqui ela tá olhando pras pessoas assim ó, ela tá assim ó, olhando, isso é interessante, bem interessante, isso prende a atenção das pessoas Música Ó, forte na frente Música Ó, bem estrelinha, bem nessa hora A torcida fica ali, aí a Tânia, quanto tempo tem? Tem nove meses, não, cinco meses Aí a Tânia, a Tânia Mara, a torcida, a parte dela Olha lá, olha lá, olha lá E antes da gente continuar, eu preciso falar que esse vídeo pode receber aviso de direito autoral Eu tenho que falar isso sempre, o vídeo pode ser bloqueado aqui no canal e eu sei que vocês não querem isso, então eu peço um pouquinho de paciência Se você quer assistir a música inteira sem a minha interrupção, procura no YouTube Agora, aqui no canal a regra é essa, eu tenho que cumprir as regras, tenho que parar e falar Conto com a compreensão de vocês, vambora Música Gostei porque ela tá cantando numa região que não é muito baixa, também não é uma região alta Ela tá um pouquinho, aqui, médio pro grave, numa região bem cheia da voz dela A voz dela tá aparecendo bem Música Gostei, gostei do tom, da tonalidade, gostei Ó, da força da voz Não foi um encaixe 100% não Mereceu a estrela ali naquele pedaço Agora, logo em seguida, esse encaixe ficou um pouquinho solto, um pouquinho frouxo Ela errou, é aquela história, né? Não vai acertar sempre, e é ao vivo Música Nada de mais Música É? Música Ó, terceira estrela Ver a Tânia Mara chorando já não é novidade pra mim, não é mesmo? Ela se emociona muito com as apresentações Isso é bom, isso pra mim demonstra força Música Olha como é que ela fica Música Boa Música Caramba É a quinta estrela É a quinta estrela É a quinta estrela Boa Música Vamos pular o solo, né? Pra gente não ter problema com o que eu já falei Direito autoral Vamos pular o solo Quanto mais a gente puder pular partes que não tem a voz Melhor pra gente Música Sexta estrela Música Eu acho que se tivesse mais estrela Ela ia ganhar mais estrela nesse programa Oito estrela Gente, a dinâmica que ela tá usando aqui na voz Tá impecável Certeira Música Uh, um vibratão, um vibratão crescente Oh, 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 oh Música 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 E essa música, ela cantou paradona ali, né? Em frente ao microfone o tempo todo Microfone no pedestal Sem pegar no microfone e sair, né? Ela até agora fez a apresentação dela Brilhante e parada Música Música O que eu acho legal disso que eu falei do microfone É que eu acostumei a ver a Isa se movimentando Buscando espaço cênico E aqui ela conseguiu fazer uma apresentação parada E também o tempo todo Buscando espaço cênico Mesmo parada Música Olha isso Cena, cena, cena E aí Música Dizkan Vadim Now Dizkan Boa! Existe uma diferença entre usar a dinâmica, tirar o volume e usar o som do ar para interpretar. Aqui ela está fazendo as duas coisas. Está de perto. Whisper. Ó! Deu! Beliz, mas bom para caramba! Estou usando o ar de novo. Boa! Boa! Muito boa! Fui lá! Ah, que bonitinho! Gostei. Pena que acabou o vídeo. Queria ouvir um pouquinho mais dos aplausos. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Beijo!